Pronto, estamos no Mercado Vermelho em Macau, onde se vende tudo, só o cheiro. Pato, ganso, pode escutar, um, três, um chega, um, mas é encarnado, mas tá bem, pode ser esse, pode ser esse, pode ser, não for mal, não for mal. Porra. Não, não for mal, não for mal, não for mal, não for mal. Não, não for mal, não for mal, não for mal, não for mal. Não, não for mal. Tem que irse, né? Sim, tem que irse. Tem que irse. Ah, olha que irse. A ver se é o bueiro. Aham. Porra, oi a esta meia bueira? A esta meia bueira. Na sa besteira. Hominated. Tragação para sempre. Tem um tamado, Lapanida. Toma no tempo. Olha a cerca deỏi do caja. You two can. Não tem um sabão nenhum é? Isso é como se chama, ostro. Para fazer sopa de cabelo? Não, isso é uma alga marinha. Não, mas é para quê? É uma alga? É. É caro, é? É. Só que isso é o trabalho. Para fazer sopa? É. Só que isso aqui derrete. É.